Criativa Online no São João 2019 de São Miguel das Matas, segunda noite, conversar aqui com a vereadora Mide. Mide, bem-vinda, criativa. Qual é o maior desafio em ser vereadora numa cidade como São Miguel das Matas, onde muitas coisas são escassas, a população é carente, principalmente de saúde? Boa noite a você, boa noite aos internautas da Criativa Online, boa noite principalmente à população miguelense e às pessoas que estão nos ouvindo. Boa noite a todos. Como você falou, ser vereadora no município de São Miguel, nós vereadores, a gente não somos só vereadores, a gente faz nosso papel de vereador e fazemos também um trabalho social, porque está o dia a dia com o povo, com a população, eu mesmo, como sou vereadora da saúde, na verdade atuo mais na área da saúde, para a gente, tempo de festa, a gente está aqui, a qualquer momento a gente pode sair, e assim, fazemos um trabalho social também, além do trabalho de vereador. Como é que você se sente diante de diversas situações, pessoas batendo na sua porta, pedindo ajuda, tendo que levar para Salvador, para outras cidades, qual é a sensação, Mide? Na verdade, meu esposo foi vereador quatro anos, eu acompanhei ele durante quatro anos, viajava às madrugadas, saia uma hora, duas horas da manhã, é uma satisfação, a gente poder ajudar as pessoas. Agora mesmo, dia 25, do dia 24 para o dia 25, eu estava comentando, eu nem vou poder ir na festa à noite, porque eu vou ter que viajar de madrugada, com pacientes, para Salvador, mas é prazeroso, não é gratificante também, a gente vê as pessoas agradecem, é muito bom. Ok, Mide, te desejo aí boa sorte, porque é um desafio diário, né, estar vereadora numa cidade como São Miguel das Matas, então, te desejar boa sorte, o Feliz São João também, deixei um recadinho aí para os miguelenses, seus eleitores. Eu quero agradecer, não é, a vocês da Criativa por ter me dado a oportunidade, e desejar um Feliz São João a todos, a segunda noite, não é, de festa aqui em São Miguel, com a casa cheia, é uma satisfação imensa, a gente vê, vem amigos de fora, a população, não é, de São Miguel, aí os familiares, vem todo mundo dançar o forró, é muito bom, é muito importante. Sejam São João de muita paz, alegria e curtam bastante a festa.